Já de volta do nosso comercial, já estou aqui com o pastor Luciano Subirá, e vou passar um pouquinho a respeito dele, não podemos assim nos estender muito, porque ele tem um compromisso daqui a pouquinho, e eu tive que aproveitar, se eu não aproveitasse esse momento, eu não iria me conformar. Isso eu falei para o nosso pastor da Igreja Batista Betel, o doutor Rodrigo Gutierrez. O pastor é casado com Kelly, é pai de dois filhos, vamos saber se ele é vovô, porque ele é bem jovem também, viu? Ele é pai do Israel, Elissa, nascido em 20 de dezembro de 1972, em Santo André. Ele é um paulista, não é pastor? Exatamente. Agora eu quero saber dele se ele já é vovô também, né? Ele é bem jovem, mas eu também fiquei vovó mais ou menos nesta idade, eu sou bem mais velhinha do que o senhor. Tudo bem, boa noite. Tudo bem, boa noite. Bom, há um ano e meio já, minha esposa disse que nós entramos na avolescência. Então sim, somos avós, como você já deu o ano que eu nasci, porque eles não precisavam fazer as contas, 49 anos de idade. Então casei cedo, e meu filho também casou cedo, razão pela qual a gente já é vovô tão depressa. Verdade. O senhor da Comunidade Alcance de Curitiba. Isso. Hoje o senhor está, então, na nossa cidade, nós temos o privilégio e a honra de ter o senhor em nossa cidade, para a conferência Graça Transformadora. Por que a Graça Transformadora? É que leva o nome do seu livro. Exatamente. É o título do meu livro mais recente, como você mencionou, escrito na pandemia, um deles, né? Do início da pandemia, já escrevi quatro que estão publicados, estou terminando um segundo livro e eles devem sair esse ano. Mas a Bíblia fala sobre a graça de Deus e a ênfase bíblica é que, pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Mas eu gosto sempre de explicar que a graça que Deus manifestou em Cristo Jesus, ela não oferece só o perdão para os pecados que nós já cometemos. Ela proporciona uma mudança de vida, uma transformação. Eu digo que ela é uma força capacitadora para que, depois de receber o perdão por erros que já foram cometidos, a gente possa ser, de fato, transformado de maneira a errar cada vez menos. Então, a ideia é levar o pessoal a entender a segunda parte da boa nova. Normalmente, quando a gente se converte, é por causa da primeira. Tudo que você fez de errado, Jesus simplesmente te perdoa, oferece a remoção da condenação. Mas a segunda parte da boa nova é que ele transforma a nossa vida para a gente não viver na incidência daquelas mesmas velhas práticas. Então, basicamente, é a menor resenha que eu consigo fazer a respeito do livro, que tem 416 páginas. Ele é uma construção da doutrina bíblica da graça. Alguém me falou assim, mas por que tudo isso? Por que tanta parte? Eu brinquei, porque eu resumi. Não que ela seja tão complexa, mas a doutrina é abrangente. Então, a ideia dessa conferência é encorajar as pessoas a lerem o livro, que todos os participantes ganham o livro. Nossa, que honra! Eu estarei daqui a pouquinho lá também, nesta conferência, e vou ter, claro, vou ter, obter esses livros, então, do pastor. Por que a cidade de Humoarama para esse encontro no dia de hoje? Bom, eu estou rodando o Brasil todo, literalmente sim, todos os estados, várias cidades, mas é impossível a gente atender todo mundo. Mas nós temos amigos, né? O Tiago, que eu brinco, chamo ele diretor de mídia do nosso ministério, que está aqui assistindo a gente na gravação. Ele é de Humoarama, a família daqui cresceu. Então, ele foi um dos que me pressionou, fez a ponte, para que através dos amigos, né? Que a gente já conhece, já estive antes na Betel, a gente pudesse ter a conferência. E a pressão dele foi boa o suficiente. Nossa, que gostoso! E vai ser na chácara Batista Betel, né? Exatamente. Então, vai ser muito bom. Pastor, como umas pessoas sabiam que você estaria aqui comigo no dia de hoje? Porque eu fiquei tão feliz que eu te divulguei antes do tempo. Uau! Era um risco que eu estava correndo. Mas o senhor Walter Pereira da Silva, da Igreja Batista Betel, te fez duas perguntas. Por que que há tanta divergência entre as igrejas evangélicas para a divulgação do Evangelho hoje? Eu acredito que há vários motivos, mas eu tentaria simplificar os principais. Um deles, eu acredito que isso tem a ver com a nossa formação, com a mentalidade de cada um. É um desafio muito grande a gente conseguir viver essa unidade plena que a Bíblia nos chama a ter, que é unidade de propósito, de doutrina. Muitas vezes as pessoas, elas acreditam nos mesmos princípios, mas elas praticam eles com modelos diferentes. Então, por exemplo, uma igreja tem um formato de culto e adoração, outra igreja tem outro. As duas estão praticando o princípio de se unir para adorar. É um princípio bíblico que estão obedecendo. Mas algumas, por exemplo, mais conservadoras, acreditam, por exemplo, que não pode ter uma guitarra, uma bateria. Eles acreditam que tem que ser os instrumentos antigos, lá de corda, de metal. Então, eles têm um modelo diferente. Mas ainda concordam no princípio. Eu acho que além dessas questões, e aí são escolas teológicas, onde um tem uma ênfase e outro tem outra, eu acredito que além disso tudo, que são as diferenças que nós já apresentamos, eu acredito que o homem, às vezes, tem dificuldade de aceitar o que é diferente. Por exemplo, costuma-se dizer que existem quatro tipos principais de temperamentos. Normalmente, a pessoa que tem um, acho que o dela é o melhor. Mas a verdade é que nós precisamos dessa diversidade. Mas a gente tem uma tendência a olhar para aquilo que diz respeito à nossa estrutura, à nossa identidade, e não, esse é o jeito melhor. Mas a pessoa, do outro lado, olha de outra forma. Eu acho que Deus, se por um lado a gente dá um pouco de problema para ele, com essa dificuldade, por outro, eu brinco que ele sabe tirar proveito disso. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, e ele diz assim, O Deus que operou eficazmente em Pedro, o apostolado da circuncisão, operou em mim, e ele, Paulo dizendo, o apostolado da incircuncisão. Circuncisão era a maneira deles falarem dos judeus, esse povo que já viviam ali antes com Deus, desde o Antigo Testamento. Mas Paulo se tornou o pregador dos gentios, os não-judeus. E ele está dizendo, Deus usou esse camarada aqui, que é o apóstolo Pedro, para um grupo e com um estilo, e me usou para outro grupo e com outro estilo. As mensagens, elas não eram divergentes, mas elas não estavam totalmente alinhadas quando falavam em termos de foco e como lidar com cada um. E acredito que, usando essa diversidade, Deus consegue atingir mais pessoas. Então, por exemplo, tem igrejas que são muito diferentes da minha, mas eles alcançam grupos, pessoas, estilos de gente, que a gente também não alcança. Então, apesar disso, muitas vezes, pela nossa imaturidade, gerar problema entre nós, eu brinco que Deus, que sabe muito bem o que faz em tudo, consegue também tirar proveito disso. Então, eu acho que tem um aspecto negativo, que à medida que a gente amadurece, vai aprendendo a lidar. Como eu viajo o Brasil todo e a gente relaciona com muitas denominações, a gente acaba aprendendo que todo mundo tem algo que você não tem e algo bom para te ensinar. Mas, quando você cresce e vive num único ambiente, às vezes a tendência é imaginar, se a pessoa faz diferente, está errado. Então, acredito que essa, talvez, seja as duas principais razões. Nossa dificuldade, mas Deus também, sabendo tirar proveito disso, Ele diz, apesar da limitação de vocês, eu vou dar um jeito de alcançar mais gente. Amém. Porque Ele sabe o que faz. Exatamente. No tempo atual, ainda há possibilidade de realização de grandes cruzadas evangelísticas? Eu acredito que sim. Isso ainda tem acontecido em muitas partes do mundo. Mas, acredito particularmente que essa não é, talvez, a ferramenta principal que um dia já foi. A própria cultura, a gente olha desde a forma como alguns shows mudaram, alguns eventos deixaram de agregar tantas pessoas. Eu tenho razões para acreditar, por pesquisas que a gente faz, a maior parte das pessoas se converteram, elas se converteram através de relacionamento. Então, assim, ou foi um amigo, um parente, alguém que convidou para a igreja, que compartilhou uma palavra, que visitou numa hora de dificuldade, isso dá mais ou menos na casa dos 70%, perto de 70%. Quando você pega todos os outros motivos, alguém diz, ah, foi numa campanha evangelística, me converti, foi num culto que não são diretamente um relacionamento, aí você tem um desdobramento. Mas quem te levou no culto? Quem te visitou? Quem? Normalmente um amigo, um parente, um familiar. Então, eu acredito que as igrejas estão sendo orientadas cada vez mais a explorar essa abordagem pessoal, isso não significa que essas cruzadas em massa devam terminar, mas acredito que elas não serão tão usadas e não terão o mesmo resultado que já tiveram no passado. Há muita mudança acontecendo no mundo e talvez acredito que no futuro a gente vai ter cada vez mais dificuldade de engajamento para esse tipo de grande evento, mas acredito que embora a gente deva tentá-lo e ainda haja espaço, a tendência, e eu até espero estar errado, a tendência natural é que isso possa minguar. Apesar que alguns lugares do mundo, especialmente países da África, a gente vê cruzadas cada vez maiores, não é mais a realidade do que está acontecendo em todo o mundo. Vamos concluir, então, o que ele mandou aqui para ti, pastor. Quero lhe agradecer pela escrita dos livros, o propósito da família e até que nada mais importe. O propósito de família e até que nada mais importe. Que já lhe, Deus o abençoe sempre. Amém. Obrigado, Jó. Então, vamos lá. Pastor Lucas Nunes. Quero mandar um abraço para o pastor Lucas, lá de Cascavel. E também um abraço para o Lucas Planck, que é membro da igreja. Então, os dois sempre trabalhando muito juntos, né? da igreja Wave Cup Church, Cascavel. Ele também manda as perguntas. Nos dias atuais, por que tem crescido tantas batalhas na mente das pessoas que conhecem a Deus? E como podemos vencer essas batalhas diárias? Bom, vamos tentar, então, separar as respostas em duas, já que as perguntas se desdobram em duas. Por que tem crescido tantas batalhas? A gente vive uma era de um bombardeio de comunicação como nunca antes. Eu lembro quando eu era adolescente e eu tinha o hábito de ir com os amigos uma vez por semana a gente se reunia para assistir um filme. E eu lembro que meu pai, que é a geração ainda antes de mim, dizia que aquilo era um porre de entretenimento, assistir um filme por semana. Quando hoje em dia eu olho para a nova geração, que maratona seriado quase todo dia, eu fico pensando se o que a gente tinha era um porre de informação, o que dizer de hoje. Então, assim, alguém disse que uma criança de seis, sete, oito anos de idade hoje tem mais conhecimento acumulado que os reis da antiguidade. Por causa da internet, de uma série de coisas. Isso tem gerado uma série de consequências. Eu não chamaria necessariamente de distúrbios e nem só de questões negativas. Mas a exposição a um alto volume tem gerado questionamentos profundos, tem gerado para alguns dificuldade de acreditar, inclusive, no que se vê, no que se ouve, o que é verdade, o que não é. Nesse mundo de internet, hoje em dia, a dificuldade de saber o que é real, o que é fake news. E a gente percebe que o mesmo fenômeno acontece em relação a valores, valores familiares, valores em relação à vida, valores em relação à fé. Então, antigamente, a pessoa só era orientada doutrinariamente na sua própria igreja. Hoje, a maioria, além de ouvir os seus líderes, os seus pastores, estão na internet ouvindo alguém. isso pode ser bom. Então, por exemplo, a gente alcança muitos milhares de pessoas com cada vídeo que a gente libera e fica feliz por poder abençoar mais gente. Mas a gente sabe que esse mesmo acesso que a gente tem de ter voz na vida de pessoas que são de outras igrejas tentando ajudá-las, alguém que falar alguma bobagem, ainda que não seja intencional, apenas porque está mal informado, ele também pode ter alcance sobre as pessoas. Então, acredito que uma das razões quando a gente compara a forma como lidávamos com os crentes antigamente e a de hoje, onde parece ter muita mais dúvida, questionamento, isso que ele classificou de uma confusão mental, eu acho que deriva desse bombardeio de informação, inclusive de diversas fontes. Para mim, a maneira da gente contornar, eu não diria evitar, mas solucionar isso, porque é o estilo de vida. Cada um já cresce. Eu fico olhando a minha neta e ela está crescendo em uma cultura diferente da dos meus filhos, que é uma exposição à informação ainda maior. Eles estão sendo muito cautelosos para não dar muito cedo acesso aos eletrônicos para ela, mas assim, eles vão ter que ter muito cuidado. Então, eu acredito que o padrão é que a gente consiga mostrar qual é a fonte digna de confiança e como é um pastor perguntando e preocupado, acredito que com o estado espiritual das ovelhas, eu diria que principalmente em relação à fé é que a gente volte para a escritura, para a palavra de Deus, dizendo, esse é o padrão, esse é o trilho, esse aqui é o nosso manual de fé e confissão, eu brinco, quando Deus criou o homem, ele deu o manual do fabricante junto, que é a escritura. Então, acredito que à medida que a gente volta a palavra e diz, esse é o parâmetro, essa seria talvez a melhor forma da gente evitar essa confusão, no caso de alguns até recuperá-los de uma confusão já instalada. Vamos com a nossa pergunta, que é a nossa não, do pastor Lucas, o pastor Lucas Nunes lá de Cascavel. Qual o seu pensamento a respeito desta pressão psicológica em alguns shows circulares, famosos e programas de TV, incentivando jovens a fazer seus títulos de eleitor, é claro, para derrubar o presidente atual? Bom, esse problema não é de hoje, desde que aprovaram o voto aos 16 anos de idade, e eu me lembro que na época, mesmo quando eu tinha 16 anos de idade, estou falando há muito tempo atrás, que era quando isso já estava acontecendo, a gente questionava por que a gente não pode dirigir antes dos 18, por que não pode ser responsabilizado criminalmente antes dos 18, mas pode votar antes. E a gente já entendia que isso era uma preparação já de longo prazo, que a esquerda vinha tentando criar, porque eles estavam dominando as escolas e o sistema de educação e eles queriam o voto do nicho de influência. Parece-me que nos últimos anos ou eleições, ou a gente não prestou tanta atenção, ou eles já não estavam apelando tanto mais para isso, pelo fato de já estarem no poder. Eu acho que o fato de terem saído, obviamente, fez com que eles resgatassem o que no passado já funcionou. Por um lado, desde que isso foi estabelecido, nunca foi mudado como lei, é um direito, é parte da democracia, eles podem estimular, mas acredito que também pode ser um tiro no pé. Eu estava vendo algumas reportagens e surpreendeu a muitos a resposta de muitos que estão dizendo vou tirar o título, uma para manter e não para tirar. Então, é uma via de ida e de volta. Então, acredito que em vez de apenas a gente se assustar, e quando eu falo a gente, eu estou falando em nome daqueles que estão lutando para que os chamados valores cristãos, que são defendidos principalmente pela direita, isso não faz deles pessoas necessariamente corretas em tudo, e nem que nos representem em tudo, isso significa que talvez a gente tenha que encorajar os nossos também a fazerem a mesma coisa, e talvez voltarem com a consciência que eles têm, porque eu acho que não tem outro remédio, não tem como simplesmente dizer olha, não faça, então se existe essa guerra para qual lado em que vão atrair, acredito que a igreja, embora como instituição, ela seja uma estrutura apolítica, então nunca, por exemplo, na história da nossa igreja, chamamos um convidado, um candidato político, nunca demos apoio, nunca como instituição, mas enquanto indivíduos, somos cidadãos, e precisamos ter uma consciência e participação política, então nesse sentido, acredito que aqueles que estão olhando para isso e preocupados, a gente tem que usar a mesma estratégia, conscientizar os nossos, é que eles estão debaixo da nossa influência, e dizer, vamos fazer a mesma coisa, mas vamos para aquele lado que a gente entende ser correto, acredito que essa seria a forma. Cidadão e leitor, na verdade. Bom, aqui também tem mais pergunta da Magna e do Laércio Casal, como o senhor avalia a sua trajetória e quais as maiores conquistas do seu ministério? A outra pergunta é qual a importância da família na vida de um pastor que pretende ter êxito em suas funções? E não esqueça do pastor para a gente falar dos seus livros, hein? Gente, vocês vão ficar impressionados. Eu vou relacionar a primeira pergunta que ela fez com a segunda, porque um dia desse alguém me perguntou, era uma pessoa até próxima, falou, olha, eu não quero ser invasivo, mas se o senhor não se incomodar, em quantos países o senhor já teve? Eu falei, ah, mais de 50. Teve uma época que meus filhos me fizeram fazer uma lista para isso, porque eles estavam curiosos. Ela falou, isso tudo, em quantos estados? Eu falei, estados em todos. Eu chego a percorrer 2019 antes da pandemia e fiz eventos em todos os estados do Brasil, só naquele ano. Não é nem na trajetória toda, esse ano 2022 estamos fazendo eventos em todos os estados. E essa pessoa começou a perguntar, poxa, são quantas igrejas, são quantas pessoas envolvidas? Enquanto ela estava tentando avaliar pelos números, qual o impacto na rede social, quantos vocês têm lá no YouTube? Falei, olha, um canal estamos custando ali um milhão, o outro está em torno de meio milhão, e à medida que a gente ia falando, ela falou, uau, qual é aquilo que o senhor considera a maior conquista até hoje? Eu olhei para ela e falei, bom, minha maior conquista são meus dois filhos hoje, crescidos, bem criados para a glória de Deus e firmes na fé em Jesus. Eu não tenho conquista maior do que essas, porque acredito que depois de Deus o nosso maior bem, o nosso maior valor é a família. E mesmo em relação a um ministro, o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 3, e ele diz que quem almeja o episcopado, aquele lugar de ser bispo, que era aplicado para os que apacentavam o rebanho, não apenas para alguém que tinha uma alta posição hierárquica, ele diz assim, convém que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, a Bíblia diz que possa criar os filhos com todo respeito, e ele diz, ele termina e conclui com o seguinte argumento, que aquele que não governa a sua casa, como é que pode cuidar da casa de Deus? Então assim, a nossa família, ela precisa ser um padrão, Paulo escreveu para Timóteo, ele mostra que a liderança cristã é baseada em exemplos, ele seja padrão, modelo para os fiéis. Então acredito, ao olhar para trás, que realmente eu possa dizer, a minha maior conquista é uma família bem-sucedida, um casamento que já tem 26 anos, espero que dure muito, que nenhum de nós parta tão cedo, é olhar para os filhos, meu filho mais velho já está casado, já nos deu uma netinha, tem um neto ou uma neta a caminho no forno, que nasce em setembro desse ano, e olhar para eles e vê-los assim, vivendo uma vida cristã saudável, dando sinais de saúde em todas as áreas, para mim é, sem sombra de dúvida, a maior conquista, e acredito que a família bem ajustada, ela tem essa importância na vida de pastor, no sentido de dar credibilidade àquilo que ele vai pregar, porque a gente não deveria ter uma mensagem meramente teórica, olha, isso é o que deve ser feito, a gente precisa liderar por meio do exemplo, é assim que se faz. E outro dia alguém perguntou, mas o senhor nunca errou dentro de casa? Eu falei, até naquilo que eu errei, a forma de consertar, a gente entende que deve ser um exemplo, os de dentro e os de fora, né, então, por exemplo, alguns pais discutem na frente dos filhos, e normalmente eles consertam sozinhos num momento reservado, e eu digo para eles, está errado, se errou na frente, tem que consertar na frente, ou se consertou sozinho, tem que estender o conserto, chamar o filho e dizer, olha, essa não foi a forma correta, eu lembro de uma conversa que eu tive com meus filhos, eles eram bem pequenos, eu, graças a Deus, nunca tive muito conflito, eu brinco mais por causa da minha esposa, que é uma pessoa muito doce, até só por causa de mim, que sou já um colérico, um temperamento daqueles, né, eu brinco mais incendiário, e eu lembro que a gente falou num tom que não era o nosso costume, talvez para algumas pessoas passasse desapercebido, mas não era o nosso costume, a gente percebeu que as crianças ficaram um pouco assustadas, tipo, isso não é o normal, mas depois passou um pouco aquele momento de emoção, a gente pediu perdão para o outro, oramos juntos, e eu lembro que minha esposa falou, nós não erramos sozinhos, nós erramos na frente deles, então sentamos com eles, conversamos, né, pedimos perdão, eu lembro que o Israel, meu primeiro filho, que era maiorzinho, claro que vocês estão perdoados, tal, tranquilo, e aí quando chegou a vez da minha filha, ela falou, olha, eu perdoo, mas eu fiquei um pouco assustado, e aí a gente olhou, tipo, filha, por quê? Aí eu tenho medo de vocês não se amarem, e nessa hora a gente não percebe a insegurança que isso pode causar numa criança que não tem uma estrutura emocional desenvolvida, e eu lembro que naquele momento eu falei, filha, o papai está aqui para consertar, não para se justificar, mas deixa eu fazer uma pergunta, eu falei, você ama seu irmão? Ela falou, claro que amo, eu lembro que eu fiz assim, pouco ou muito? Ela falou, não, muito não, eu falei, mas você não briga com ele de vez em quando? Ela começou a rir, ela olhou para mim e falou, pai, você é muito bom, tipo assim, provou o seu argumento que brigar não é falta de amor, eu falei, olha, eu espero que isso não se repita, ou que se acontecer seja poucas vezes, mas o que você precisa saber é o seguinte, eu amo sua mãe, fiz uma aliança com ela diante de Deus, nada nesse mundo vai fazer com que eu deixe ela, então aquela insegurança foi embora, junto com o ensino de poder relacionar, ao mesmo tempo eu tinha errado, não era perfeito, mas tentei ser, tanto para eles, como para qualquer pessoa que pudesse tomar conhecimento, o modelo de como conduzir, e acredito que se a gente tiver famílias que vivam esse modelo bíblico saudável, elas vão inspirar as outras pessoas, eu acredito nisso de coração. Amém, também creio. Amém. Vamos falar um pouquinho dos seus livros? Vamos. Eu comentei com medo, eu falei assim, nossa, o senhor já vendeu 500 mil exemplares, daí ele falou assim, um pouquinho mais, fala um pouquinho, pastor. Bom, eu estou um pouco desatualizado com os números, mas há pouco tempo atrás a gente tinha passado a casa de um milhão e meio de exemplares, com o livro novo que eu vou publicar agora no mês de abril, acredito que sai ainda, que é um livro que eu escrevi sobre jejum, são 23 livros publicados, então estou falando da soma deles. O Graça Transformadora saiu em novembro, finalzinho de novembro. Eu sei que quando fechou três meses, em fevereiro, ele, para não dizer 100 mil, ele já estava com 97 mil exemplares distribuídos. Porque ele está sendo distribuído nas conferências, a gente acredita que ele vai ter uma expressão muito grande, mas assim, eu acredito que a gente já tem quase dez, eu estou na dúvida, são nove ou dez títulos que passaram a casa dos 100 mil exemplares. Mas eu sempre vendi livro também muito barato e acessível, porque a ideia não é comercial, é promover a verdade. Então, às vezes, o número pode assustar quem vive só daquela distribuição no preço comercial, mas isso, pela graça de Deus, é algo que a gente tem vivido e por onde eu ando, eu recebo sempre testemunhos de pessoas dizendo, puxa, seus livros têm nos abençoado, né, e para quem quiser saber onde achá-los, nosso site é ovalio.com. Primeiro, tem muito material, mensagem, áudio, vídeo, artigos, para acesso gratuito e temos também os livros disponíveis. Quero mandar um beijo para a minha filha que mora lá em Cascavel, a Ana Carla, e o Maurício Demer, o esposo, a Rebeca, minha neta e Beatriz. Ela compra seus livros e compra para presentear, então ela falou que faz parte desse montante. Ela ajudou. Ajudou. Muito obrigado a ela também. E meu abraço para eles. E ela gosta muito de ler. Isso é muito importante. O senhor falando em jejum, para nós encerrarmos nosso bate-papo, a pessoa que está com problemas e fazer o jejum. Bom, a gente, eu tentei até escrever um livro, porque é um dos assuntos que eu mais vejo questionamentos. Eu digo para as pessoas que ainda não fizeram que elas comecem aos poucos. Pulando a refeição, a medida que vão se ajustando, pule duas, né, eu demorei um pouquinho até começar a jejuar as 24 horas, depois, com muita prática disso, comecei a fazer dois, três dias. Jejuns prolongados, quando a gente passa aí para o segundo, terceiro dia, normalmente as pessoas vão se assustar com o quanto parece ser difícil, porque ele tem um processo de limpeza e desintoxicação. Então, com o tempo, a gente aprende a fazer a limpeza primeiro para não sofrer no jejum depois, né, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui me exercitando na prática de jejuns maiores, prolongados. Os que são muito longos, eu tenho sempre feito com acompanhamento médico e eu sempre digo para ninguém se aventurar, né, brincando com isso sem conhecer seu limite, sua resistência, mas a melhor forma é começar devagar, né, alguns preferem treinando com o intermitente, né, espaçando, pulando um prazo, mas eu sempre digo, olha, começa pulando uma refeição, depois, né, com o tempo aumente, para que a pessoa saiba exatamente com o que ela vai, ela vai estar lidando. Mas jejum prolongado para os crentes maduros, eu sempre digo, né, com direção de Deus e acompanhamento médico, eu nunca fiz nada muito longo sem ter esse acompanhamento médico de perto. Eu acho que é a forma mais rápida da gente resumir. Mas para vencer a dificuldade, vai ter que ter um pouquinho de boa vontade também, né, porque assim, naturalmente, ninguém quer jejuar, ninguém quer passar fome, né, ele contraria até o senso de sobreviver, o instinto de sobrevivência que a gente tem. Mas a Bíblia diz que Jesus jejuou, disse que os seus discípulos iriam jejuar e deu instruções sobre como fazê-lo. Então, é parte da vida cristã. Eu digo que nos últimos séculos vem se tornando uma arte perdida, abandonada, que eu creio que Deus quer resgatar. Mas tirando essa parte do jejum, gente, porque isso aqui é uma situação. Vamos para uma outra situação dele falar de ficar sem comer, que é isso aqui. É verdade que você pesou 153 quilos? Já pesei. Eu pesei mais de 100 também. Eu acho que isso foi mais ou menos entre... Podemos falar que nós somos ex-gordo? Sim. Entre 2007 e 2008 esse foi o meu auge. Então, depois eu comecei a ser alertado por pessoas que aquilo traria dano à saúde. No início não ouvia muito. Eu lembro que uma médica amiga falou assim, pastor, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você usa, depois é a fatura. Ela falou, por enquanto você só está gastando, porque todos os meus check-ups estavam muito bem nessa época. Mas ela falou, daqui a pouco a conta vai chegar, vai chegar alta. Então, primeiro subiu minha pressão, no outro ano veio diabetes, aí eu assustei e baixei. Mas quando eu cheguei mais ou menos 127 quilos, estabilizou a pressão e o açúcar. Então, ainda fiquei por muitos anos nessa faixa ali, 123 a 128 quilos, porque era onde eu dizia, aqui não está fazendo tanto mal. A longo prazo também estava fazendo. e eu acho que foi em 2014 que Deus começou a me permitir entender pela Escritura o que era o cuidado do corpo. Aí foi quando eu resolvi baixar para os dois dígitos de volta. E desde então tem sido uma benção. Estou escrevendo um livro sobre isso, eu quero esperar uns anos com o peso bem estável antes de compartilhar, mas acho que vai ser interessante, vai ajudar muita gente. Amém, com certeza. Eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter vindo esse tempinho. A previsão de chegada era um horário, chegou um pouquinho mais tarde, mas está aqui com a gente e isso é uma honra para a gente, uma benção. Muito obrigada mesmo. Prazer. E que Deus o abençoe grandemente, abençoe a tua caminhada, muita luz no seu caminho. E eu vou deixar o senhor à vontade para deixar aí o seu recado para o pessoal de casa que acompanha o nosso trabalho. Tá bom, obrigado, Tamice. Para você, meu abração, minha gratidão também para poder falar e compartilhar e para cada um de vocês, meu encorajamento que vocês voltem o coração para Deus. Apesar de ser pastor de uma igreja específica, a gente nunca prega o nome, a placa da igreja, a gente anuncia que a salvação está em Jesus Cristo, o caminho por ele proposto está revelado na Bíblia e você tem acesso a isso em qualquer lugar. A Bíblia diz todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, meu encorajamento, eu acho que uma das lições também da pandemia foi a efemeridade da vida que foi lembrada. Acredito que a maioria das pessoas como eu perdeu gente preciosa, querida, isso nos faz repensar. Uma eternidade em jogo e a gente deveria estar vivendo em função dela e não fingindo que ela não existe. Então, desejo aí tudo de bom para cada um, que Deus abençoe e que cada um possa voltar o coração para Deus. Acredito que é o melhor desejo que eu posso ter para cada um de vocês. até uma próxima. Amém. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.